Olha gente, policiais faziam o patrulhamento pela avenida Dioguinho, aqui na Praia do Futuro, quando de repente perceberam que um garoto jogou algo ali no matagalo e saiu correndo. Olha a importância do patrulhamento de rotina. Os agentes começaram as investigações e chegaram até a residência do suspeito. No local foram encontrados ali uma espingarda calibre 12, trouxinhas de maconha, cocaína, além de papelotes de crack. Vamos ver essa matéria aqui pra mim, na tela. Gente, a gente vai contar mais uma história para os senhores de um menor. Pra contar essa história nós temos que começar pela avenida Dioguinho. Na avenida Dioguinho, o pessoal da Força Tática, da Polícia Militar, eles desconfiaram de um garoto. Quando o garoto, quando eles iam se aproximando do garoto, o garoto fez isso, ó. Aí a polícia saiu atrás e ele correndo, e ele correndo. 16 anos de idade, tem pique pra tudo, né? O Águia só deu essa corrida aqui, eu já cansei. E ele não, ele correu. Ele correu até ali a rua... A rua Sousa Bandeira. Aí tem uma história que diz, o bom filho a casa torna. E ele correu pra casa dele. Aí deixou cair, né? Um atroxinho de maconha, um bagulho e tal. A polícia pediu licença, deu uma entradinha. Encontraram todo esse material que os senhores estão vendo aí, ó. Encontraram essa espingada. Calibro 12. O que é que esse moleque queria com essa espingada, hein, gente? Encontraram trouxinho de maconha, cocaína e papelotes de crack. Em sete reais em dinheiro. Quer dizer, o negócio dele não tava indo bem, né? Só sete reais. Ou tinha algum dinheiro escondido e a polícia não conseguiu encontrar. Mas a polícia fez o trabalho dela. Conduziu o mesmo até aqui. A delegacia da criança e do adolescente. Aqui ele foi ouvido. Foi para o ML fazer exame de cautela. E já se encontra aqui na triagem. Tudo isso aconteceu no início da noite de hoje. Vou encerrar falando que o bom filho a casa torna. Ele correu logo para a casa dele. Logo para a casa dele, viu? Toma juízo, garoto. Toma juízo. Tá aí. Águia Dourada para o Cidade 190. Com esse pique aí, o Águia Dourada já tá cansado. Ô, Águia, rapaz. Pique e agilidade aí, né? É, rapaz. Tá descansando, né, Águia? Pra mais tarde. É isso aí, meu amigo. Um abraço.